Bom dia. Queria agradecer. Vamos para o roteiro do depoimento da Comissão Parlamentar de Inquérito. Queria agradecer à senhora Maria Aparecida de Camargo pela presença. Também à comissão aqui, relatora Maria Vicentina, vereadora Maria Vicentina, vereador Nelson Prestes, vereador baiano, nossa querida baiana aí, Joacildo, também doutor Reginaldo e César. Vamos dar dados ao início do trabalho. Gostaria de esclarecer que esta Comissão Parlamentar de Inquérito tenha a finalidade de apurar eventuais infrações político e administrativo do prefeito municipal, praticada nas contratações por dispensa de licitações, no número 65, barra 2021 e no número 10, barra 2022, na concorrência pública, no número 4, barra 2022, contida as denúncias no protocolo da Câmara Municipal de Piedade, no número 759, barra 2022, pela eleitora senhora Silvana Emílio de Souza Rodrigues. Estamos aqui para esclarecer os fatos. Informe que o depoimento será gravado. Ao final do seu depoimento será impresso um termo de depoimento que deverá ser assinado por todos nós. Antes de passar a palavra à nossa relatora, vereadora Maria Vicentina, informar ainda que as perguntas iniciais forem elaboradas em conjunto por todos os membros dessa comissão. Tranquilo? Tudo bem, vereador. Podemos iniciar o seu depoimento. Passo a palavra à senhora relatora, vereadora Maria Vicentina. Bom dia, senhor presidente, bom dia, comissão, CPI, membros da Câmara que colaboram com a gente, o doutor Reginaldo, César, vereadores presentes, querida Maria, muito obrigada por você estar aqui. Nós temos aqui algumas coisas que fazem parte aqui do roteiro, e é importante, eu vou ler agora também uma advertência que é normal em todos os depoimentos, está bom? Sim. Contida na Lei nº 1579, de 18 de março de 1952, que diz assim, Constitui crime, artigo 4º, inciso 2, fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, tradutor ou intérprete perante comissão parlamentar de inquérito. Pena prevista no artigo 342 do Código Penal do Decreto 2.848, de 7 de dezembro de 1940. E gostaria de dar ciência, então, sobre essa advertência, ok? Ok. Podemos começar? Sim, estou à disposição. Obrigada. Se precisar repetir, se precisar esclarecer, se precisar de alguma consulta, por favor, fique à vontade. Obrigada. Em 2021, qual era a sua função na Secretaria da Educação e qual período ocupou a respectiva função? Eu trabalhei na Secretaria de Educação, eu estava responsável pela pasta como Secretária Municipal de Educação. Eu iniciei em janeiro e eu pedi demissão, foi exatamente no dia, eu falei com o Executivo, na ocasião, no dia 7 de setembro do mesmo ano, que eu pedi minha demissão. Ok. Nesse período que a senhora estava como Secretária da Educação, até setembro de 2021, a senhora teve conhecimento da situação dificultosa pela qual a empresa de ônibus Vila Elvio passava? Sim, eu tive conhecimento desde o início do ano. Então, eu participei de uma reunião no gabinete, onde estava o proprietário da empresa. E nessa reunião foi discutida, assim, a possibilidade da empresa continuar prestando serviços ao município, tanto na educação quanto aos munícipes em geral. A senhora, lembra, foi em janeiro que a senhora teve essa... Eu iniciei em janeiro, mas, assim, como era um ano, assim, onde estava muito forte ainda a pandemia, infelizmente, e nós não tínhamos, os alunos ainda não estavam tendo aulas presenciais, eu não sei precisar a data, mas eu me lembro, assim, que houve a reunião, houveram reuniões, tanto com a empresa Vila Elvio, quanto da empresa, do sindicato, responsável pelo contrato com as vans. Então, houveram alguns encontros para discutir como que seria esse retorno às aulas. Chegou ao seu conhecimento a existência de passes escolares comprados na gestão anterior? Sim. Na ocasião, foi solicitado que fizéssemos um levantamento do total de passes que continham na Secretaria de Educação. Foi feito um levantamento, foi feita uma planilha, e isso foi, todo esse documento, ele foi entregue à prefeitura. Foi informada, a senhora foi informada, que a empresa Vila Elvio propôs ficar com as linhas centrais e deixar as linhas rurais do transporte escolar? Sim, sim, eu me lembro. Com licença, eu tenho até algumas anotações. Tudo bem. À época, tenho aqui a minha agenda. Deixei anotado aqui. Eu tenho uma anotação aqui do dia 3 do 2, que... Eu vou ver se eu correspondo à pergunta. que Vila Elvio ficaria com Piraporinha, Oliveira, Furnas, Ortizes, Rosário, Capela de São Roque, Caetezal, Bueno, os Correios... Não, eu acredito que não seja a pergunta que a senhora me fez. A pergunta eu posso repetir. A senhora foi informada que a empresa Vila Elvio propôs ficar com as linhas centrais, Maria Helena, Maria Paula, Etec, Carlos Augusto e outras, acho que Teodora também, e deixar as linhas rurais do transporte escolar? Isso é? Eu me lembro que, assim, olha, se não me falha a memória, que sim, que faria, daria continuidade em algumas linhas. Neste momento, eu não me lembro exatamente quais. Quais, sim. A procuradoria jurídica do município, ela emitiu um parecer sobre esse fracionamento. Deixo em algumas linhas e atuo em outras. Sim. A senhora tomou conhecimento desse parecer da procuradoria jurídica? Não tenho conhecimento. Tá. Sobre ainda os contratos mantidos com a empresa Vila Elvio em 2021. Eram remunerados unicamente pela compra de passes ou havia pagamento por quilômetro rodado? Na ocasião, como assim, foi pouco... Deixe-me ver. Deixe-me ver. Deixe-me ver. Que eram passes escolares. Tá, passes escolares. Havia pagamento de valor fixo por veículo à empresa Vila Elvio? Desconheço. Desconheço. Não, não... Desconheço e não assinei nenhum documento que se referisse a esse pagamento. Mesmo considerando que em 2021 foi um ano atípico devido à pandemia da COVID-19, a senhora tem conhecimento de qual era o custo mensal do transporte escolar pago à empresa Vila Elvio no ano de 2021 e também nos anos anteriores? Eu me lembro dos passes que tinha uma quantidade na Secretaria de Educação que estavam lá. Fizemos o levantamento e solicitamos também às escolas que tivessem passes guardados, vamos dizer assim, porque como os alunos não estavam utilizando, que eram os passes. e que na época não foi realizado nenhuma compra de passes. E a senhora não se lembra do custo mensal? Eu não me lembro. Quantos passes eram utilizados mensalmente? Eu não me lembro. Fica tranquila. Em 21 de 5 de 2021, maio, foi expedida a notificação administrativa rescindindo o contrato com a empresa Vila Elvio. Quando a senhora tomou conhecimento dessa rescissão contratual? Sim, eu me lembro que eu tive acesso a esse documento e que a Vila Elvio não seria possível dar continuidade aos serviços prestados. Considerando que em 21 de 5 de 2021, foi expedida a notificação administrativa da empresa Vila Elvio, rescindindo o contrato. Tomou alguma medida para iniciar uma nova licitação, evitando que a contratação fosse feita de forma emergencial? Em caso afirmativo, quais medidas foram tomadas? Sim. Eu me lembro que, quando assumi a pasta, eu tinha uma preocupação muito grande em relação aos contratos que estavam prestes a vencer. Então, tinha, assim, por responsabilidade e zelo que tudo ocorresse com antecedência, porque sabemos que o processo licitatório e lemoroso demanda um certo tempo para a organização de documentos. E eu me lembro que, assim, a preocupação era muito grande, sempre externava isso, as pessoas responsáveis, e para que o processo licitatório fosse feito da forma correta, da melhor forma, conforme a legislação vigente. E eu me lembro que, de fato, foi no mês 5, onde houve a rescisão, e havia, assim, já proposta, discutíamos já o retorno presencial dos alunos. Então, a preocupação era muito grande em relação a esse tempo hábil para uma nova contratação, para que ocorresse o processo licitatório, dentro desse período, já que havia uma projeção de que os alunos retornassem. Ainda não tínhamos uma data definida, porque foi um período muito incerto, então, ora, sim, vamos começar, isso era um, de acordo com ordens, leis, do governo do estado de São Paulo. Então, nós não tínhamos, assim, uma data precisa, olha, vamos começar em tal época, tal dia. Então, era para começar um dia, era para começar outro, então, ficamos nessa incerteza, e, agosto, nós retornamos com uma pequena parcela de alunos, e, em setembro, é que retornariam 30% em agosto e 70% em setembro, se não me falha a memória. Então, pedi que fosse agilizado esse processo da contratação de uma nova empresa, para que desse continuidade ao serviço de transporte dos alunos. Antes da contratação emergencial da empresa escatena, foram tomadas medidas pela Secretaria da Educação para realizar o processo licitatório para o transporte escolar e evitar a contratação de forma emergencial? Quais foram essas ações? Me lembro que, na época, foi feito um levantamento da malha viária, porque sabemos que Piedade, a área da educação, é um município atípico, por conta da área rural, que é maior que a área urbana. Então, foi feito um levantamento de todas as linhas, de quantos quilômetros seriam percorridos, foi feito esse levantamento. Me lembro que foi bem trabalhoso, mas foi feito um levantamento de todas as linhas, e foi encaminhado, esse levantamento foi encaminhado à prefeitura, para que o setor jurídico, o setor responsável, tomasse as providências devidas, quanto ao processo licitatório. Agora, para a contratação emergencial do transporte escolar 2021, quais medidas e informações foram solicitadas, do executivo foram solicitadas para a Secretaria da Educação? Sim. Como eu disse, esse levantamento geral, de todas as linhas, pontos de ônibus, quer sejam escolas estaduais, escolas municipais, o levantamento de passes que tínhamos, a questão do monitor escolar. Então, houve assim, foi realizado esse levantamento, e ele tinha essa conversa com a prefeitura, para que tudo ocorresse da melhor forma possível. Certo. Com relação agora ao número de alunos transportados. A pergunta é a seguinte, o número de alunos transportados pela empresa Escatena, na execução do contrato oriundo do processo de dispensa 65-2021, era o mesmo que, era o mesmo transportado pela empresa anteriormente, ou seja, pela Vila Eva, o número de alunos transportados na contratação emergencial, era o mesmo que, anteriormente, era feito pela empresa Vila Elf. Sim. Me lembro bem que, como eram as vans, nós tínhamos, na ocasião, 23 linhas que as vans realizavam, 18 linhas, estado e município, e tinha a frota própria. E tinha também duas linhas, que era a empresa São João, que fazia, em 2020. Então, essa nova contratação, ela tinha, logo que iniciou, as aulas retornaram, tinha uma preocupação muito grande para que todos os alunos fossem transportados, sim. E, de acordo com a localização, os bairros, tivemos um cuidado muito grande para que todos os alunos, pontos de ônibus, fossem, passassem todos os ônibus. E não teve assim, não me lembro, de que aluno tenha ficado sem o transporte escolar. Então, como as vans, elas foram, a discussão era que permanecesse o trabalho que já realizavam, assim como Vila Elf também, e a São João é que deixou realmente de fazer esse transporte, mas, assim, é para que todos os alunos fossem transportados, ou seja, de acordo com o bairro que moravam. E o número era o mesmo, antes e depois. Sim. Com a Vila Elfio e com a escadena. Sim, pequenas alterações, alunos. Normais. E a Vila Elfio, ela percorria apenas, ela transportava alunos em linhas regulares, linhas junto com o transporte público. Ela não tinha nenhuma linha exclusiva para transporte escolar? Pois é, neste ano, eu posso responder assim, por 2021. Então, em 2021, praticamente, os alunos, eles não foram transportados pela Vila Elfio, porque até a rescisão do contrato, nós não tivemos aulas presenciais. As rotas e as distâncias a serem percorridas pela empresa escatena, constantes no contrato do processo de dispensa 65-2021, eram as mesmas do contrato da empresa anterior? Como eu disse anteriormente, foi assim, de forma que atendesse toda a população estudantil. Então, eles faziam a mesma rota, eu não diria a mesma rota, mas foi de forma que a transportasse todos os alunos em idade escolar. A senhora sabe dizer se a quantidade de veículos fornecidos pela empresa escatena no processo de dispensa 65-2021 é o mesmo do contrato da empresa anterior? Eu não tive acesso. Da empresa Vila Elfio, que fazia o transporte, eu não me lembro, eu não sei precisar o número neste momento. Os veículos fornecidos pela empresa Vila Elfio para o transporte escolar, todos possuíam plataforma elevatória? Vila Elfio. Eu não sei responder, eu não tenho como responder, porque eles não chegaram a transportar nesse período. A senhora comparou o valor do contrato do processo de dispensa 65-2021 com a empresa escatena e o valor pago à Vila Elfio? Chegou a comparar? Não, porque, bem, apesar de ser passe escolar, e como era um passe escolar, que essa compra era realizada à medida da necessidade, não sei dizer exatamente antes de 2021. Eu não fiz essa comparação. Tudo bem. Agora vem mais uma pergunta. Em 6 de 7 de 2021, julho, a Procuradoria Jurídica do Município emitiu parecer favorável à contratação emergencial de empresa para realizar o transporte escolar. No entanto, exarou a necessidade da administração pública tomar as providências para a realização do processo licitatório no período de vigor do referido contrato emergencial. A partir desse parecer jurídico, que foi em 6 de 7 de 2021, ou do início da vigência do contrato com a empresa escatena, que foi assinada em 12 de 7 de 2021, desse período, até a senhora deixar a Secretaria da Educação em setembro de 2021, transcorreram aproximadamente 60 dias da assinatura, do parecer da Procuradoria Jurídica, da assinatura do contrato, até a saída da senhora, aproximadamente 60 dias. Que medidas a senhora tomou nesse período para deflagrar o processo licitatório e evitar um novo contrato emergencial? Sim. Eu me lembro que, na ocasião, a preocupação é... Eu fui até a garagem, olhei todos os ônibus, constatei que eles estavam em bom estado, que eles estavam limpos, isso antes de iniciar as aulas. Cuidamos para que... Foi feito um remanejamento, essa questão... Tivemos o cuidado para que tivesse um monitor escolar de transporte. Então, como foi um período curto, eu me lembro, assim, que fizemos o melhor possível para que os alunos... Tinha a questão também da higienização dos ônibus, que era uma preocupação muito grande por conta da pandemia. Agora, quanto... como foi um caráter emergencial, que é previsto em lei, então, ele tem um... Ele... Conforme a legislação, o contrato emergencial, ele tem um tempo, mas, como foi um período muito curto, enquanto secretária de educação, a preocupação era o bem-estar dos alunos, a segurança dos alunos, e essa questão do contrato em si estava muito atenta para que ele fosse... Me lembro, assim, que nesse período do que foi realizado o serviço, vieram, assim, para que conferíssemos essa quilometragem percorrida, para ver se realmente tinha ocorrido direitinho para autorizar o pagamento à empresa. Agora, essa questão do contrato em si, então, tinha o setor jurídico, que, na verdade, não era a minha área de atuação, mas existia, sim, uma preocupação muito grande para que fosse da melhor forma possível. Está bem. A senhora participou da elaboração de algum termo de referência e do edital para processo listatório? Não participei. A senhora se recorda qual o número de alunos que possuem mobilidade reduzida e utilizavam o transporte escolar da empresa Escatena? Eu não me lembro. Eu estou vendo a próxima pergunta, naturalmente, decorre dessa resposta. na elaboração do edital e termo de referência, a Secretaria da Educação informou à Comissão de Licitação ou Setor de Compras o número de alunos que possuem mobilidade reduzida e necessitam de plataforma elevatória para fazer o embarque nos ônibus? Eu me lembro que foi feito todo o levantamento da rede dos alunos que necessitavam de uma assistência especial. Eu não me lembro disso. Quem foram os gestores e fiscais dos contratos do processo de dispensa 65-2021? A senhora se lembra? Gestor e fiscal. O gestor fiscal do contrato. Gestor e. Pode ser um gestor e fiscal. Do contrato. Do contrato emergencial. Sempre setor jurídico. A senhora pode repetir a pergunta, por favor? Quem foram os gestores e fiscais dos contratos do processo de dispensa 65-2021? O setor responsável da prefeitura, que é o setor jurídico, que, no meu entendimento, é o que fiscaliza, para ver a regularidade de todo o processo de estatório que ocorre na prefeitura. E também tem o setor jurídico, o setor também que elabora esse edital. Mais uma pergunta. Todos os ônibus apresentados pela empresa Escatena cumpriam com as cláusulas contratuais no processo de dispensa 65-2021? Por favor, a senhora repete. Todos os ônibus apresentados pela empresa Escatena cumpriam com as cláusulas contratuais no processo de dispensa 65-2021? Como foi, eu me lembro, assim, o, como eu disse anteriormente, essa questão da higienização, que nós estávamos atentos, alunos, para que nenhum aluno não pudesse, por responsabilidade da empresa, vamos dizer assim, não tivesse sido transportado, tivemos o cuidado amplo, do monitor de transporte, eu me lembro que eles eram higienizados, sim, nesse período, não tivemos, assim, foi um período de adequação, é óbvio que tivemos algumas divergências, mas nada comprometedor em relação à segurança do aluno, os cuidados, de uma forma geral, então, à medida que surgiu uma dúvida, um problema, sempre nos dispusemos a colaborar com a empresa contratada, para que o serviço prestado contemplasse as cláusulas do contrato. Os veículos apresentados pela empresa Escatena no contrato oriundo da dispensa 65-2021, foram vistoriados pela Secretaria de Educação antes da emissão da ordem de serviço? Não foram. Foram emitidos os laudos de conformidade para os veículos apresentados pela empresa Escatena no contrato oriundo da dispensa 65-2021? Eu desconheço. E não foram exigidos esses laudos? Eu não me lembro, eu não me lembro, mas, assim, enquanto Secretaria de Educação, a preocupação era muito grande para que tudo ocorresse da melhor forma, mas, assim, como já se passaram, foi em 2021, eu não me lembro de detalhes, embora não seja um detalhe essa documentação, pelo contrário, são documentos importantíssimos. a senhora tomou conhecimento da denúncia número 1, 2022, protocolada na Câmara Municipal de Piedade sobre o protocolo 759 de 2022? Não. É do seu conhecimento se o transporte escolar do município de Piedade foi alvo de auditoria ou fiscalizações do Tribunal de Contas no ano de 2021? Eu soube recentemente, eu soube pela mídia e agora que eu fui convocada a comparecer aqui. Está certo. As perguntas, as nossas perguntas já foram realizadas. vereador Wanda, alguma pergunta? Nelson? Eu tenho só uma perguntinha aqui. Maria, primeiramente, muito obrigado, essa comissão de inquérito agradece a presença de você aqui. Eu só quero fazer uma perguntinha aqui. Pois é. se você teria um conhecimento, quando a Vila Elvio parou de circular, que disse que estava imprópria a documentação, mas ela sugeriu que de trabalhar mesmo assim para pagar uma dívida, uma dívida de passe que ela devia para a prefeitura. Você tem esse conhecimento? Sim, sim. Eu me lembro que sim. Como havia um número considerável de passes na Secretaria de Educação, bem como nas escolas que nós fizemos esse recolhimento, eu me lembro, sim, que ela se prontificou a fazer algumas linhas para poder sanar, vamos dizer assim. Isso, eu me lembro, sim, que isso ocorreu. E por que que não foi feita essa concordância? se eles deviam, se você recebeu alguma ordem de alguém para não fazer esse tipo de negociação com a Vila Elvio? Não, eu não recebi nenhuma orientação a respeito. Ah, está bom, só isso. Obrigado, Maria. Vereador Joacildo. Bom dia, Maria. Bom dia. Muito obrigado por comparecer aqui hoje, atender nosso convite. Estou disposto. que a sua imagem me remete a um tempo muito mais calmo e menos sombrio nessa gestão. Obrigada. Algumas perguntas. Pois não. Eu vou aproveitar aqui o ganjo do camarão. Eu quero entender melhor por que que não tentaram negociar esses espaços que já tinha sido comprado da Vila Elvio. A gestão sabia que existiam esses espaços. A Vila Elvio se propôs em dar uma solução para usar esses espaços até onde eu sei não teria custo. que era só para queimar os espaços no bom sentido. E isso não foi feito. Por que que não foi aceita a proposta da Vila Elvio para dar uma vazão para esses espaços? O que que foi feito para diminuir ou se foi feito alguma coisa para diminuir esse prejuízo ao erário do município? Eu não fui comunicada a respeito de por que que não foi aceita essa proposta da Vila Elvio. o que sei que me lembro é que eles se propuseram realmente como eu disse ficar com poucas linhas eu não sei se seria inviável mas eu penso que não que já tinha esse saldo de passes na secretaria eu não fui comunicada a respeito presidente. então a senhora na época não foi tomada nenhuma providência para tentar dar vazão para aqueles passes que tinham sim na verdade a preocupação realmente era muito grande porque o número era um número razoável de passes então o município é um dinheiro público de que forma isso seria ressarcido seria com a continuidade da prestação de serviços mas eu desconheço o porquê do não dessa continuidade eu não fui comunicada na ocasião só pedir uma comissão vocês lembram qual é a data do ofício da Vila Elvio solicitando falando que poderia fazer essas linhas vocês poderem levantar por favor aí eu vou adiantando enquanto vocês Maria reforçando aqui a pergunta oi eu posso até já está pronto a Vila Elvio protocolou um comunicado sobre a suspensão de transporte escolar e falou da ciência de 3.300 talões aproximadamente 100 mil passes que estariam fazendo apenas as linhas centrais foi dia 25 do 3 de 21 25 do 3 e você não foi informada sobre esse ofício da não porque não não foi dada essa vamos dizer assim por que na época por que que isso não ocorreu a senhora tem alguma alguma ideia do por que não comunicaram a secretária de educação à época desse ofício porque o ofício foi protocolado na prefeitura a senhora sabe por que por qual motivo eles não comunicaram a senhora enquanto secretária de educação sobre esse ofício eu não sei responder essa pergunta presidente sem problemas eu vou reforçar aqui a pergunta número 18 que a Vicentina fez eu vou tentar resumir por que que no momento que foi determinado a contratação emergencial da empresa também não foi aberto o edital para a licitação porque no parecer da procuradoria jurídica dando parecer sobre a a contratação emergencial eles falam olha mas tem que fazer a licitação por que que não foi feito imediatamente a abertura do processo licitatório até porque a senhora ficou ainda mais 60 dias depois dessa contratação emergencial ficou mais ou menos nos 60 dias por que que não foi aberto o processo de licitação desse transporte escolar eu acredito de acordo com o meu conhecimento embora não seja minha minha área de atuação eu acredito que não haveria um tempo hábil da abertura desse processo licitatório até o início o retorno dos alunos às aulas a minha pergunta não é essa a minha pergunta é quando voltou às aulas foi feita a contratação emergencial só que no parecer que autorizou a contratação emergencial falou eu dizia trocando as palavras simplificando muito faça emergencial mas já abre a licitação para que esse emergencial não perdure por muito tempo e foi feita emergencial e nunca foi feita a abertura do processo licitatório demorou muito tempo por que que demorou quais medidas foram tomadas para que essa licitação ocorresse rápido para que a gente não ficasse tanto tempo sobre uma contratação emergencial uma contratação precária sim como eu disse anteriormente havia uma preocupação muito grande que tudo ocorresse da melhor forma possível e como eu não tive o meu período foi curto na secretaria nós sabemos que o primeiro ano é um ano onde vamos nos apropriando de tudo o que acontece e vamos dizer assim enquanto secretária da educação por ter sido um ano atípico então era essa volta que era muito tínhamos muitas dúvidas será que como que isso ia ocorrer então mas como foi um período curto então eu não tive eu enquanto secretária de educação embora gestora do contrato não tive tempo hábil para as providências cabíveis para as providências necessárias em relação a continuidade desse processo licitatório então eu pergunto isso porque muitas perguntas que nós fizemos para o atual secretário ele fala eu não fiz porque era outra secretária então por isso que a gente está meio pegando nesse ponto então da abertura do processo emergencial até a sua saída na secretaria a senhora não tomou nenhuma atitude nenhuma providência para realizar essa licitação nem fez o termo de referência nem nada nesse sentido então eu me lembro que quando eu fui convidada para fazer parte em dezembro já já tínhamos essa preocupação com todos os contratos todos vencimentos de contrato então eu me lembro assim que todas as vezes possíveis sempre falavam disso do contrato externava essa minha preocupação em relação aos vencimentos de contrato justamente por saber por ter um pequeno conhecimento que a partir do momento que um contrato está para vencer as providências elas tem que ser tem que ser tomadas com bastante antecedência e como foi assim estava nesse processo de negociação ainda com a empresa que prestava serviço estava tudo muito incerto eu me lembro que sim não tive tempo hábil mas a preocupação realmente o tempo todo é vamos cuidar dos contratos enquanto a senhora estava secretária desde a primeira contratação emergencial enquanto a senhora estava secretária a senhora achava que seria necessário uma nova contratação emergencial ou a senhora achava que era tempo de listar então como o senhor pode repetir por favor da primeira contratação emergencial que foi enquanto a senhora ainda era secretária de educação até a data da sua exoneração da sua saída do cargo a senhora achava que seria necessário uma segunda contratação emergencial ou a senhora tinha convicção de que daria tempo para fazer essa licitação então olha como não é a minha área de atuação vamos dizer assim essa questão dos contratos embora eu tenha um conhecimento a respeito mas que tudo o que demanda a lei o que a lei prevê então eu posso ter um contrato emergencial e depois desse contrato emergencial ou a partir desse contrato emergencial qual é a próxima providência conforme a lei vigente então só para entender a prefeitura não deixou a secretária de educação na época incumbida dessa licitação a prefeitura tomou para si a responsabilidade não era você a responsabilidade da licitação sim a secretaria sempre externou via ofício ou pessoalmente em reuniões as datas porque sabemos que todo o procedimento que tem que ser realizado em todos os âmbitos vou falar enquanto secretaria de educação então nada a preocupação sempre era com tempo hábil com antecedência o que prevê a lei só então para a gente eu vou insistir na pergunta só para a gente ter uma resposta mais clara tá a prefeitura tirou da senhora a responsabilidade dessa licitação as formalidades termos de referência publicação digital foi tirado da senhora essa responsabilidade e quem e outra pessoa faria pois é a elaboração do processo foi a secretaria ela prestou todas as informações necessárias para a elaboração desse documento ela ela não se omitiu ela participou sim mas de forma assim levantamentos que detalhados né foi solicitado da prefeitura assim detalhes para que essa nova contratação ocorresse que foi justamente número de linhas número de alunos é a questão dos passes escolares que tinham como saldo na secretaria então a participação da secretaria da educação foi dessa forma prestando esclarecimento apresentando documentos eu me lembro como eu já disse a questão das linhas número de alunos então a participação da secretaria de educação na elaboração desse documento foram essas então o que foi colocado como responsabilidade para a senhora na época a senhora cumpriu em tempo hábil no meu entendimento foi assim não tivemos tempo hábil no meu entendimento não, não, não não que vocês tiveram tempo hábil para fazer a licitação eu pergunto o seguinte tudo que foi solicitado da educação enquanto a senhora foi secretária a senhora fez sim, sim sem dúvida e essas informações que foram solicitadas a senhora entregou essas informações a quem? foram prestadas a quem? para qual outra secretaria? para algum outro setor? para quem foram essas informações? esses foram documentos solicitados pelo executivo e o jurídico então o contato era também em relação a esse contrato ele partia sempre do setor executivo do executivo do gabinete do prefeito? isso então a senhora entregou todas as informações ao gabinete do prefeito para que fosse feita a licitação sim, para que eles encaminhassem ao setor responsável que é o jurídico que elaborava esse documento então essas informações eu assim os ofícios as planilhas olha eu eu tenho eu não me lembro exatamente o setor encaminhado mas era sempre a orientação vinha sempre do setor jurídico do setor executivo da preocupação que era justamente porque as aulas estavam para retornar então para que tudo ocorresse como deveria quanto ao empenho de um valor que era do convênio com o governo de estado que deveria ter sido devolvido ao final do primeiro semestre a senhora sabia da necessidade dessa devolução? da data da devolução? o convênio com o governo de estado que o estado passa repassa um determinado valor e ao final do semestre presta contas e devolve o município acabou no segundo semestre não devolvendo o valor do primeiro e usando e aí depois acabou gerando um certo problema porque o governo de estado pediu a devolução precisou cancelar empenho essas coisas a senhora tinha conhecimento de que esse valor do primeiro semestre deveria ser devolvido? não então não partiu da senhora a ordem para empenhar esse valor que deveria ser devolvido? que deveria ser devolvido? ao governo de estado devolução ao governo do estado eu não me lembro enquanto a senhora atua como gestora do contrato a senhora fez alguma observação alguma notificação para a empresa ou acerca das plataformas elevatórias ou acerca do ano dos ônibus algo nesse sentido? o senhor pode responder por favor? perdão? responder por favor eu não entendi muito bem a pergunta repetir? sim enquanto a senhora era gestora desse contrato do transporte a senhora em alguma vez alguma oportunidade notificou ou informou a empresa que a empresa não estava cumprindo o contrato por exemplo a questão das plataformas elevatórias ou o ano do ônibus? não eu não me lembro que não eu não me lembro assim que quando ocorria alguma divergência nós já tomávamos providências não me lembro assim de algo que tenha sido necessário uma notificação na época justamente por ter sido um pouco um período curto e poucos alunos nós não tínhamos 100% dos alunos que é onde nós poderíamos assim talvez observar algo que demandasse uma providência via notificação eu não me lembro disso no início de 2021 foi feita a solicitação de uma compra de passe no valor de 500 mil reais essa solicitação partiu da senhora uma compra de passe da Vila Elvio no início de 2021 foi determinado a questão anterior também nos relatou foi determinado pelo poder executivo a compra de 500 mil reais em passe da Vila Elvio mesmo sabendo dos passes já pré-existentes essa determinação partiu da senhora? eu não me lembro disso então não partiu da senhora como estava iniciando o ano e nós ainda eu não me lembro disso não não partiu da senhora então eu não me lembro porque foi logo no início eu não me lembro enquanto a senhora era secretária de educação a senhora teve conhecimento de que a empresa Vila Elvio não poderia mais operar no município que a Vila Elvio não tinha mais toda a documentação necessária para operar no município eu me lembro que havia necessidade de apresentação de alguns documentos sim e que não foram apresentados não foram apresentados então durante a senhora só para a gente para que fique claro até para para questões posteriores então durante a sua a sua estadia nas secretárias de educação o poder executivo já sabia que a Vila Elvio não poderia estar operando no município por conta da falta de documentos eu me lembro que faltavam documentos eu não sei precisar quais não mas mas assim nesse momento a senhora já sabia que não poderia que seria necessária a licitação que não poderia que a Vila não poderia operar como assim como estava iniciando o aluno o ano não tínhamos alunos essa falta de documentação eu penso que a lei prevê isso um período olha tem até tal data alguma coisa assim no meu entendimento para apresentação para legalização de toda a documentação no meu entendimento então assim então mas a pergunta o ponto não é nem esse eu quero só saber se vocês foram notificados pela procuradoria jurídica ou por alguém que vocês que a Vila Elvio sabe regular lá em 2021 eu me lembro que faltavam documentos sim isso eu me lembro eu vou fazer uma última pergunta então Maria por que a senhora pediu a conta da Secretaria de Educação porque eu na verdade é assim minha família mora a 300 quilômetros daqui minha mãe tem 93 anos na ocasião meu irmão meu irmão mais velho ele estava passando por um tratamento cardiológico e ele mora com a minha mãe então eu decidi como eu já estava aposentada aposentei aqui então eu decidi pedir minha demissão e como eu disse aqui eu estou no momento família agora estou ajudando a cuidar da minha mãe fico 15 dias com ela eu divido entre meus irmãos esses cuidados e a época eu estava muito preocupada com esse meu irmão que ele precisou passar por um processo cirúrgico então eu decidi estou no momento família nesse momento aprecio muito a preocupação obrigado Maria eu que agradeço passo para a relatora última pergunta Maria tem uma pergunta aqui foi a secretaria de educação que realizou a primeira contratação emergencial ou foi realizado por outro setor da prefeitura a primeira contratação emergencial essa número 65 prefeitura você sabe o setor o setor é como eu disse como não é minha área de atuação o setor no meu entendimento seria o setor jurídico o setor que cuida dos contratos é isso obrigada Maria eu que agradeço bom dia bom dia Maria bom dia eu gostaria de perguntar a você em relação ao que o nosso nobre ali estava questionando você porque que a Vila Elvis não ela propôs pegar algumas algumas linhas para poder quitar esse espaço que era 3.300 talons problema que as linhas que ele queria pegar a outra empresa a prefeitura não conseguiria conseguir outra empresa tendo uma somente nas linhas principais que seria fácil de de levar os alunos que como você sabe nosso município é típico de muita de rampas estrada de terra então seria muito difícil qualquer outra empresa vir para poder fazer esse transporte se não fosse pegar o total então eu acho que foi por isso que a prefeitura não aceitou obrigado posso aproveitar o gancho do vereador só para antes da sua resposta pode ser objetivo muito rápido causa estranheza essa colocação de que nenhuma empresa aceitaria as linhas porque foi mudado a forma do pagamento agora a forma do pagamento é pelo aluguel de ônibus mais o quilômetro rodado então causa uma certa estranheza agora falar que nenhuma empresa aceita parte das linhas a senhora pode na resposta dele ter em consideração a mudança da forma do pagamento que agora é por quilômetro rodado e por locação do veículo a forma de pagamento que foi realizado a empresa atual que era por quilômetro rodado e um valor fixo porque nos contratos anteriores era feito por lote aí era um valor fechado e eu entendi a colocação dele a Vila Elvis propôs fazer algumas linhas as linhas que ficaram provavelmente nenhuma empresa nos moldes antigos iria aceitar porém nos novos moldes que foi iniciado com a contratação emergencial o pagamento se dava por quilômetro rodado e por veículo então eu acho que a questão das linhas não impacta de qual linha ele ia pegar não impacta nessa questão eu entendi eu não sei responder essa pergunta presidente porque eu acredito que isso passou pelo setor jurídico que era o responsável vamos dizer assim tem o setor que elabora o processo licitatório e tem o setor que fiscaliza que vê se está tudo dentro da normalidade está tudo previsto em lei então eu não sei responder ao senhor sobre isso sem mais perguntas ou tempo eu queria Maria algumas considerações finais fica à vontade eu agradeço eu espero ter correspondido a expectativa dessa comissão e procurei ser embora tenha passado já há algum tempo mas eu procurei responder dentro do que de fato ocorreu a época e mas assim espero ter colaborado com a comissão com o município da melhor forma possível de acordo com a lei eu agradeço por ter sido convocada para participar desse processo então como cidadã que gosta muito de piedade fiz questão de vir obrigada nós agradecemos Maria pela sua presença aqui sempre prestativa nas ações e encerro essa essa retiva aqui muito obrigado eu que agradeço presidente presidente eu que agradeço eu que agradeço